Gil Semedo é o convidado especial deste Crónicas Africanas. O artista cabo-verdeano está a celebrar este ano os seus 30 anos de carreira com shows em vários países, incluindo em Cabo Verde, onde no final de abril deu um espetáculo na cidade da praia. Neste vídeo, Gil Semedo fala-nos como tem sido o seu percurso no mundo da música e revela-nos o sonho de cantar na Ásia. Eu faço música para o mundo, embora sejam o Cabo Verde e os Palopi que me abraçaram primeiro. E eu quero sempre tocar corações. A minha mensagem é universal. São mensagens de amor e de esperança. Fui em Chão de Tanque, em Santa Catarina de Santiago, onde nasci, que tive o primeiro contato com a música. Uma das coisas que mais me lembro desse lugar, quando tinha 3 a 4 anos, é do dia em que os meus irmãos estavam em casa a falar de um tal baile e de música. Essa conversa impressionou-me, porque fez-me começar a imaginar e a visualizar a música e a dança. E logo disse, é isso que eu quero. Então, peguei o meu casaco e saí para ir ao tal baile que os meus irmãos falavam. Quando deram conta que eu tinha saído, foram buscar-me lá longe. Perguntaram-me para onde ia e respondi que estava a ir para o baile e que gostava música. Mas eu não sabia onde era. Contudo, eu ia. Essas são as primeiras lembranças que tenho e que mostram que a música tocou-me desde pequeno. Depois, eu fui para a Holanda, com 6 anos, onde mais tarde acabei por descobrir o Mike Jackson, que tinha lançado o seu álbum Thriller, com o videoclipe Billie Jean. Acabei por me apaixonar tanto e disse que também queria alegrar multidões. Michael Jackson foi mesmo um grande espírito. O Mike Jackson foi uma grande inspiração para mim. Até hoje, ele não está entre nós, mas está sempre no meu coração e pensamento, porque ele mexeu com o mundo e comigo também. Menina foi o meu primeiro trabalho feito em crioulo. Antes, escrevia as músicas em inglês. Também porque comecei a minha carreira como imitador de Michael Jackson. Dava até espetáculos a imitá-lo. Conseguia ganhar uns trocados a cantar duas a três músicas dele. Depois, tive uma inspiração para escrever uma música caboverdiana, que foi A Menina. Acabei por encontrar um empresário que lançou essa música, que foi logo um grande sucesso. Lancei Menina em 1991, com 16 anos. Cabo de Ano, que era aquela música Menina. E Menina, lançado em 1991, tinha 16 anos naquela altura. Graças a Deus, tive sucessos atrás de sucessos. Graças a Deus, tive sucessos atrás de sucessos. Tive álbuns que ganharam discos de ouro e de platina. Lancei 10 álbuns originais e mais 4 de best of. O último trabalho que lancei foi uma versão live chamada 30 Ano Junto. Podem vê-lo no YouTube. Vendi mais de um milhão de discos, algo que agora, nos Palop, nenhum artista consegue alcançar, porque já passamos a fase dos CDs. Agora, temos que ir por visualizações no YouTube ou Spotify. O CD já não passa para visualizações, que também já cai no YouTube, Spotify. Muitas vezes perguntam-me qual dentre as minhas músicas é a minha favorita, mas digo-lhes que é difícil escolher uma, porque elas são como os meus filhos. É difícil dizer qual é o seu filho favorito, mas se calhar nos mágoa, se calhar pode estar no topo 3 das minhas músicas favoritas. É uma música muito profunda. Fiz ela quando tinha 22 anos. Tem uma letra muito profunda sobre a tristeza e a dor do mundo e de Cabo Verde. É uma música para todos os tempos. Pelas coisas que acontecem agora, posso dizer que é uma música muito atual. Falo da guerra no mundo e de drogas, que muitas vezes as pessoas acham que é a única solução. Fala da guerra no mundo e de drogas, que muitas vezes as pessoas acham que é uma música muito boa. Em primeiro lugar, 30 anos de carreira não são 30 dias. Comecei a celebrar os 30 anos de carreira no Coliseu dos Recreios em Lisboa, Portugal. Foi um show realmente espetacular. A sala estava bonita, o palco estava fixe e a banda era maravilhosa. Tudo estava num nível muito alto. Depois levei esse mesmo show para Roterdão, nos Países Baixos. Os bilhetes desses dois shows esgotaram-se. Depois viemos para Cabo Verde, onde também foi um espetáculo muito bonito. Fizemos-lo com a mesma fórmula, conceito e convidados incríveis. Trouxe-se só artistas da nova geração, que me têm acompanhado. Muito bonito na Cabo Verde, que me trouxe-lo com aquela mesma forma, mesmo conceito, tudo. Com convidados incríveis, que me trouxe só artistas da nova geração, que me acompanham. A CIDADE NO BRASIL Dizem que a vida tem altos e baixos, mas, graças a Deus, na minha carreira passei só por momentos altos. Tenho boas memórias e lembranças desses 30 anos, com sucessos atrás de sucessos. Sinto que tudo isso é uma bênção. É verdade, tive um momento que foi muito difícil para mim, que foi o meu acidente. Foi mesmo duro, mas felizmente senti que o povo estava comigo, a dar-me força para superar aquele momento. Foi por isso mesmo que, logo depois, fiz a música Obrigado, para agradecer, em primeiro lugar, a Deus, aos meus fãs e à minha família, que me deram aquele suporte. Foi um exemplo de superação e de resiliência. E depois, também, tudo em minhas fãs, minhas famílias, que dão aquele suporte mesmo. Amor, é um exemplo de superação mesmo, de resiliência mesmo, ok? Gosto de passar a minha experiência e conhecimento à nova geração e a beber das suas energias e alegrias. Todos eles mostram-me que sou o artista em que se inspiram. Eu sou um artista que se inspira no jogo. Estou muito contente com a forma como os palopi abraçaram-me. Não só em Cabo Verde, fiz muito sucesso nos palopi. Já dei espetáculos ali e mostraram-me muito carinho. E eles mostram sempre seu carinho também. Ainda não cantei na Ásia, mas já disse, um dia vou lá cantar, porque faço música para o mundo. A minha música anda para você ler para o mundo, ok? E o seu Crónicas Africanas de hoje fica por aqui. Voltaremos na próxima semana. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube para ter acesso a outras histórias inspiradoras. Um abraço e até à próxima. Um abraço e até a próxima.